E aí pessoal, beleza? Rimasful HD aqui com mais um vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5, top 10 MCs e deixa nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça react aqui no canal do Rimasful HD, aqui no meu canal Rimasful HD rumo aos 600 mil inscritos, agradeço a você de coração pelo apoio pelo cara, então bora lá reagir a batalha insana entre o Johnny vs Breno, bora lá, bora lá, bora lá. 3, 9, 10, 10, 10, 10. Nada, 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 só bora, só bora. Ah, mano. Não, não. Amassou, hein? Amassou. Amassou, hein? Amassou, hein? Breno's amassando, hein? Breno's amassando. Pra você ganhar de mim, você tem que vir multiplicado. Tá achando, meu mano, você é gigante? Não é porque seu cabelo é grande e que seu coco é pensante. Ele é pensante, não improvisado. Mas calma que eu que me sei ficar de lado. Pra ganhar do Johnny tem que ser multiplicado. Eu também vou ser o Victor. Vou bater nos dois. Pra você sentir um terço do que você fez com o jurado. Nossa! Breno já é muito bom, mano. Gostei muito desse round. Esse round foi absurdo. O Breno se amou muito. O Johnny amou muito também. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa o like. Deixa nos comentários. Sugestão de batalhas pra eu fazer react e reagir aqui junto com vocês. Espero que o YouTube de verdade mudou as regras. Tamo junto. É nóis. Falou. Então, vamos lá. Tchau.